Quantas promessas conjugais, quanta poesia sexual, quantos ciclos sentimentais, o tempo apagou as feridas, mas deixou o destino às escuras. De quantas meninas partidas, diz negro olhar. Trecho de um poema do seu livro Vivências. Nasceu na Kibala, os estudos primários e secundários fê-los em Luanda e tem a licenciatura em Ação Social. Falo-vos de Maria de Fátima de Moraes, mais conhecida por Chudguri. Boa noite. Boa noite. Trato-lhe por Fátima ou por Chudguri? Olha, eu sinto-me bem com os dois lamas. Pode, disto depende do critério do seu critério. Como eu deixo o meu critério, eu estou com a escritora Chudguri. Nós vamos falar com a Chudguri. O que quer dizer Chudguri? Olha, precisamente, Chudguri é a negação da criança. É um pseudônimo que foi arranjado porque eu acho que... Era um dialeto? É, Chudguri significa negação da terra onde nasci. Qual é o dialeto? É Ngoia. Ngoia? Ngoia. Chudguri. Chudguri. Porque era do grupo em que eu estava ligada. As pessoas chamavam-me Angola. E então, como era muito novinha, passaram-me a chamar a Guria. Na altura em que eu tive que arranjar um pseudônimo. Sim, Guria. Quer dizer, um miúdo, não é? Pois, é criança. Criança. Uma região deles, Algures. Mas porquê negação de criança? Olha, eu gostava de começar por explicar que eu tenho um livro que se chama A Filha do Alemão e na altura em que nasci não podia levar o nome do meu pai, porque a família da parte da minha mãe não aceitou e nem sequer deixou que a minha mãe desse o sobrenome dela, porque naquela altura já se dizia em Góia também, mona nhoca, nhoca, o que quer dizer filho de cobra é cobra. Eu estou a rir, mas... O cobra não podia levar o nome dos familiares. Ou seja, era uma persona não grata. Sim. Porque a minha mãe tinha marcha. A minha mãe é como todos os casos, todos não, mas muitos casos em Angola, a minha mãe foi entrega a um senhor com 13 anos e a família do senhor teve que pagar o dote e ela depois tornou-se a perversa, né? Depois, três filhos, antes de eu nascer, ela achou que não devia aguentar mais a situação que estava obrigada a viver. A viver? E saiu e foi encontro, ela encontrou o meu pai, meu pai encontrou ela. Com certeza que o pai era muito mais velho. E como o meu pai era um fazendeiro na Kibala, no Catofo propriamente, criava animais, boi e tinha um talho. Foi a partir deste talho onde surgiu a relação. Portanto, a filha do alemão é um tanto ou quanto autobiográfico e aí nasceu a migração da criança porque passei-me a chamar apenas Maria de Fátima. Sem o sobrenome da mãe? Sem o sobrenome do pai. E sem o sobrenome do pai. Do pai. E o eixo? De Moraes é o meu marido, que infelizmente já faleceu. Continuou ao longo dessa vida, fez os seus 18 anos e continuou sem o sobrenome, pelo menos da mãe. Continuou. Continuou. Sem o sobrenome. Eu fui estante bolseira em Portugal, sofri cá, sofri o bullying a partir da escola preparatória. Fui para Portugal, aí já conseguia dar a volta à situação, mas todos os dias as professoras perguntavam, tu és Maria de Fátima? Até que um dia eu disse sim, sou Maria de Fátima só e ela passou a escrever Maria de Fátima só. Uma vez fiz a prova e assinei Maria de Fátima e ela disse, olha lá, porque é que não acabas o nome? Diz, porque sou Maria de Fátima? Então põe o sol. E assim ficou? Não, eu disse, não, eu não levo o sol. Só foram vocês que quiseram acrescentar. Mas deixe-me dizer e passar o que eu estou a sentir agora lá para casa, é que apesar de ser uma história, diria, porque até sofreu algum bullying, de maneira como fala nota-se que é algo que não lhe incomoda. Provavelmente já incomodou. Já me incomodou bastante. Mas fala-se com convicção, ou seja, faz parte de uma história, mas transmite com, não diria, com pureza, porque conseguiu-me transmitir, que não levou sobrenome, mas com algum orgulho porque foi feito por uma história de amor. Foi o que a minha mãe me deixou perceber na altura. Não me disse nada, depois eu criou a maneira como me transmitiu. Foi. E foi isso. Foi, foi precisamente isso. Porque foi a minha mãe, porque é que eu escrevi A Filha do Alemão? Porque nós estamos habituadas a ver que pessoas, mestiças, que nascem do fruto de um branco com uma negra, que têm sempre outras histórias constrangedoras por trás. Acho que a minha não foi isso e por isso é que eu digo, não é uma história vulgar. Embora haja histórias semelhantes, a minha não é muito vulgar. Portanto, houve ali qualquer coisa que fez com que eles se juntassem, até porque a minha mãe viveu com ele e ela, a minha mãe tinha, era engraçada que a minha mãe era uma senhora negra analfabeta, claro, mas muito inteligente desta parte porque eu conheci perfeitamente, também já faleceu. e ela na altura dizia, gabava-se, eu tive criados no tempo colonial. E mais nada. Mas é muito bonito ver a maneira como contou a história, sentir-me assim no meio de uma fada que vem com aquela alvarinha e deseja boa sorte e cria uma história de amor bonita à volta disso. Fez estudos em Luanda? Sim. Mas foi-se licenciar fora, em Portugal? Pois é sim. Eu quando comecei, quando acabei o pré-universitário, tinha feito curso de ciências biológicas e então me mandaram para Portugal para fazer farmácia. Eu cheguei lá e comecei, gostava de tudo, de anatomia, de biologia, mas quando chegou as físicas e químicas, eu disse, tenho que pôr isto de lado, porque acho que eu estou mesmo mais versada para as letras, já mesmo desde pequenina, quando estava a estudar o ensino secundário, eu era uma das melhores, não digo, eu não gostava muito de gramática, mas eu nunca consegui tirar uma, eu até digo nunca consegui, porque não sabia gramática e não tirava negativo a língua portuguesa, porque as minhas composições eram sempre cinco, quatro e meio. E assim decide então seguir a carreira de ação social? Sim, na altura já em Portugal, quando achei que fiquei pelo segundo ano e achei que devia mudar. Quando é que regressa para Luanda? Em 94. Em 94. Começou logo a trabalhar na área social ou nunca se dedicou à área social? Nunca me dediquei, tive um ano a trabalhar numa empresa portuguesa, depois estive a trabalhar com o padre Jardim Gonçalves na área social, mas foi por muito pouco tempo. Nesta altura eu ainda estava a estudar e resolvi voltar para Angola e continuei os estudos através da Universidade Aberta aqui em Angola. Ok. E foi aqui que eu terminei já depois ter regressado de Portugal a licenciatura. O primeiro livro que fala que é filha do alemão, quanto tempo levou o livro? Este livro é engraçado porque não foi dos primeiros prosas a lançar, mas foi o primeiro a ser escrito. Eu comecei a escrever logo que fui para Portugal. Isto em 1985, salvo erro. É editado quando? É editado em 2006 e foi o primeiro livro. Acho que demorou-me este tempo todo até regressar a Angola. Todos os dias tinha coisas diferentes. Para adicionar? Pois, comecei com uma autobiografia. Dizia, por que não? Mas depois as pessoas diziam, ainda é cedo para escreveres uma autobiografia. Então fui ficcionando e acabou por dar metade da história autobiográfica e outra metade da história ficção. Tanto que faço um percurso dos anos, acho que dos anos, a partir dos anos em que foi concebida, anos 60, e chego até as histórias dos nossos dias, até a altura em que, até 2002 que ainda acaba o livro. E estreia o livro, edito o livro em 2006. Quem foi o seu maior crítico do livro? Olha, eu acho que este, não sei porquê, não sei se é o título, não sei o que é o livro ou as pessoas. O título é este livro muito sugestido. Este livro foi o que mais vendeu, foi o que mais recebeu recepção crítica. Foi eu que hoje mais, com que as pessoas mais me identificam. Ainda está à venda? Está, está à venda. Eu chego a determinados locais e as pessoas olham para mim e dizem, olha a filha do alemão. Eu estava à espera que qualquer dia me chamassem também, olha a perversa. Já vamos lá chegar ao livro da perversa. Só que ao longo da investigação que eu fiz, houve outro destaque que deram muito a sua, a trajetória dos livros editados, que foi um livro chamado Vivências, que está relacionado só com poemas e teve uma crítica excelente. Foi o primeiro livro? Foi o primeiro em 1996. Pois. Quanto tempo levou para fazer Vivências? Olha, eu acho que não me levou quase tempo nenhum. Embora diga que fazer poesia é difícil. Eu acho que não. Poesia é fácil. Não é fácil nem é difícil para quem tem o dom de escrever poesia. Gosta mais de criar histórias ou fazer poesia? Eu revejo-me mais na poesia. Eu acho que a história é mais uma necessidade de contar. De passar o meu testemunho daquilo que vejo, daquilo que sinto. E deixar escrito. E deixar escrito. Mas eu acho que me sinto bem na poesia. Quando... Eu acho que todos os dias escrevo uma frase qualquer que depois crio uma poesia. E inspira-se em quem? Em tudo o que vejo. Em tudo. Na sociedade. Nos miúdos de rua. Nas quínguilas. Tem um poema que escrevi sobre as quínguilas. E este poema até foi muito bem recebido pelo José Luís Mendonça. Tente Cora. Ai, não sei se tenho assim. Não. Parece beijarem-se umas às outras. Tão somente fazem contas à vida. Como de costume aglutinadas, por vezes rezam. Rezas ou apenas zumbidos. Por vezes analfabetas. Vigora somente o bontino. Porque as chifras ignoram alfas e betas. Se passei alguma coisa, mas é mais ou menos isso. É homenagem aos quínguilas. É homenagem aos quínguilas. O que é que sentiu no lançamento do seu primeiro livro, Fátima? Ai, uma emoção indescritível. Que emoção é essa? Quantas pessoas tinham no lançamento do seu livro? Lembra-se? Acho que, por ter aparecido naquela altura, houve uma adesão muito grande. Eu lembro-me da professora Gabriela Antunes. Que toda a gente tem a medo dela. A senhora Luísa Fansone. E então, todas essas pessoas... Foi o livro patrocinado pelo senhor Guilherme Mogas. Na altura, havia uma espécie de receio que o livro não fosse ter o respaldo que devia ter. Mas há pessoas que apoiaram e que deixo já o meu agradecimento à senhora Luísa Fansone, que ela disse, não sei muito de poesia, mas aqui acho que tem qualquer coisa. Ai, que bonita. Então, eu nem a conhecia. Eu tinha acabado de chegar de Portugal quando comecei a procura de patrocínio. E ter sabido que, depois de tanta luta, que não é fácil, consegui alguém que me patrocinasse o livro por completo. Foi difícil? Foi. Conquistar para o tal patrocínio, a luta para o tal patrocínio? Muito difícil, muito difícil. E o mais engraçado é que quando chego a uma determinada pessoa, que foi a Trirumo, uma empresa que na altura havia... A Trirumo. A Trirumo. Havia a publicidade, o marketing, de uma venda de açúcar da Trirumo. E eu vejo no Juvenal, em quase meia página, eu disse, é esta empresa que eu vou pedir o patrocínio. E, por acaso, encontrei pessoas sensíveis, o Sr. Dr. Rui Amaro, o Sr. Guilherme Mogas. E, realmente, as pessoas, eles tinham optado em dar-me 50% do patrocínio. Eu, depois, na altura, alguém disse, se vocês darem 50%, ela não acaba por fazer livre gasto do dinheiro. E é engraçado que eu, nessa altura, quando recebi o cheque, eu fazia anos, sou de 24 de janeiro. E, então, quando ele me deu, ele disse, você está de parabéns. Eu estou de emocionada porque ia fazer o livro. Parabéns. Muito obrigada. E ela disse, não sabe porque é que está de parabéns. Não. Ela disse, sabe porque faz anos hoje. Pus-me a chorar. Oh! Ele já sabia tudo, então. Já, já. Porque eu, quando fiz a carta, pedi o patrocínio, escrevi com uma nota bibliográfica. Oh, que bonito. Olha, até fiquei agora sem reação. Fugindo um bocadinho ao tema da escrita, não se foge até porque há pouco disse-me que tudo que lhe envolve, tudo que vê, é motivo, é inspiração para escrever, nem que seja elaborar uma frase diária. Enquanto assistente social, como é que encara as nossas crianças em um gol? Uma lástima. É uma tristeza enorme e por isso é que eu procuro chamar a atenção. Eu faço crónicas no jornal Manchete todas as semanas. E eu acho que a abordagem que faço é mesmo sociológica. É esta parte que, portanto, falo sobre tudo. O que é que falta nessa mudança, nesse drama que nós vivemos hoje? Criar mentalidades capazes de fazerem com que os outros mudem, porque é difícil. Há adultos que ainda não se conseguem valorizar. E esses adultos que não se valorizam não conseguem valorizar uma criança. Eu preciso encontrar essa ideia de valorizar a pessoa humana. E quando valorizasse a pessoa humana começámos logo a ver que produto é que queramos de um inocente que acaba de nascer. Portanto, porque assim eu costumo dizer que uma criança é sempre um envolcro vazio. E nós temos que transmitir para dentro dela aquilo que de melhor ela pode absorver. E é a partir daí que nós vamos fazer cada vez homens e mulheres melhores. Se não pensarmos nisso, deixarmos o abandono. As pessoas falam muito das crianças, mas passam pouco as ações. E acho que todos nós somos responsáveis por estas crianças, por as crianças que andam na rua. Fala-se muito a responsabilidade dos pais em relação a essas crianças. Eu vivo num bairro em que eu acho que um pai nem sabe o que é educação para ele quanto mais para dar a um pai. Portanto, o envolvimento da sociedade tem que ser muito maior, contrariamente a um país. Nós temos, às vezes, a mania, passo o termo, de imitarmos o que se passa lá fora. Mas nós temos que criar a nossa própria identidade e essa identidade passa por aí. Vejo pessoas que se preocupam ou que têm essa responsabilidade em certos ministérios, mas eu acho que já trazem balizadas as coisas. Ou seja, nós temos que criar, nós temos que pensar, nós temos que fazer um estudo para podermos enquadrar dentro daquilo que é a nossa sociedade. Mas vamos buscar padrões já feitos. Pré-concebidos e que muitas das vezes não entram em conformidade daquilo que nós somos. É claro. E o que é a nossa cultura enquanto angolanos que somos. Entretanto, em 2003 ganha um prémio. Prémio do Instituto Marquês do Valfor. Eu acho que de todas as emoções essa foi a maior. Deixa-me só contar uma parte que foi ridícula. Eu na altura em que ganho o prémio, telefona-me e eu fico toda satisfeita e assim sem vontade nenhuma de acreditar. De acreditar que tinha ganho o prémio. Obrigada. Mas sabe com quem fala? Sim, Instituto. E quando falei de Instituto acho que aí comecei a dar conta que era uma coisa mais séria. Mais séria. Pronto, desliguei o telefone e é logo a seguir, lá que foi a primeira rádio a darmos parabéns. E quando a pessoa telefona perguntam, Oxe, pode-me dizer como é que conseguiu essa proeza? Estava no ar, já me tinham avisado, mas eu estava tão emocionada que até hoje os amigos pedem-me, gozam comigo. E eu digo, pedi com a boca. A sério? E ao invés de estar num tal infantil, eu disse, pedi com a boca. Depois de desligar as pessoas que me ficaram a telefonar, Oxe, ensina para pedir com a boca. Eu também quero qualquer coisa. Foi claro que o prémio recebido, eu pelo menos senti isso, que foi uma surpresa completa para a Fátima. Como é que isso depois é partilhado com os familiares? Recebe o telefonema, porque não estava a espera. Sim. E depois, quando cai em si, como é que reage? A primeira coisa que fiz foi telefonar o meu falecido marido. E ele depois, normalmente, como se nada tivesse acontecido, desligou o telefone e passado 5 minutos, desliga-me outra vez. Ah, estavas a dizer que ias ganhar foi algum amigo que está a fazer brincadeira contigo. Oh. Fiquei outra vez em baixo. No dia seguinte, ele liga para o instituto e disse, não, a senhora ganhou mesmo o prémio. E ele veio outra vez alegrado. Afinal, ganhaste mesmo. E depois, como é que dá a sua passagem pela rádio para divulgação da… ou não foi a nenhum órgão de comunicação para divulgação do prémio? Não, a primeira rádio que ouviu a notícia, acho que foi através da internet, foi a LAC, que não foi preciso eu dizer que tinha ganho o prémio. Eles é que souberam que me telefonaram… Eles próprios e fizeram… Pois é, que me telefonaram para dizer que tinham visto a notícia na internet e que tinha ganho o prémio. Viu? Foi por aí que eu depois comecei a acreditar ainda mais. Eu recebi dois livros da Shou, da Guri. Eu, às vezes, falo Fátima, Shou, porque agora falo-me do livro. E recebi A Perversa, que foi lançada em 2012, e passo a mostrar para os meus colegas focarem a capa. E quando eu recebi O Cambulador e A Perversa, eu tinha que tomar uma decisão, qual deles ler. Qual deles ler. E decidi ler A Perversa, porque isso há por ser mulher. Eu acho que toda mulher tem o seu lado perverso. Mas eu adorei a história, Fátima. Deixe-me dizer que eu começo a ler e eu, de repente, começo a rir sozinha. Porque aquele instinto feminino, aquele fetiche que muitas das vezes nós mulheres temos e não divulgamos, é a Mónica que é a atriz principal do livro. Pôr em prática e dar-lhe gozo, porque nota-se que quando põe em prática, dava-lhe aquela posição de poder. Eu mando. Eu achei encantadora a história. Mas depois termino a história, porque eu disse-lhe que não consegui ler o livro de uma para outra, mas vou-me dedicar porque adorei o geral do livro. E foi uma pergunta. De onde é que veio essa inspiração? De onde é que veio a Mónica? Como é que surgiu a Mónica nessa história? Olha, muito sinceramente, eu não sei. Eu às vezes pergunto-me como é que eu arranjo títulos ou faço as histórias. Mas eu lembro que antes de ir para Portugal, quando fui estudar, eu pensava sempre em escrever qualquer coisa. E primeiro vêm os títulos e depois é que vem a história. Eu, ao longo da história, eu comecei, já uma professora de língua portuguesa em Portugal já me dizia que os nomes têm uma certa importância na literatura. E então eu fui escolhendo nomes que pudessem identificar mais ou menos a Mónica, quem é um bocado de controverso, não há uma desidentificação. Quando se diz que o fulano é o Manuel e as pessoas até dizem que tem mesmo cara de Manuel. E o Aguinaldo, e mesmo o Aguinaldo. E de maneira, na altura em que viajo para a bolsa, estava para ir para, se tínhamos saído da bolsa, para a Rússia, para a União Soviética na altura. E eu fiquei muito triste, tinha que mudar o quadro como pertencia a J.M.P lá e lá dei um jeito de não ir para a União Soviética, mas sim para Portugal. E quando cheguei a Portugal, vi a comunicação de outras amigas que tinham ido para a Rússia relativamente a... E que sentiam um certo distanciamento de uma relação... Dos cursos. ...diferente entre homens e mulheres dos cursos. Então, esta Mónica foi realmente... É mesmo ficção. Essa Mónica ir fazer um curso de engenheiro mecânico... Mecânica, exatamente. ...para fazer a demonstração de como uma mulher é capaz. Mas, como acho que não devia deixar a história só assim com a Mónica, tinha que dar-lhe o lado mais feminino. Uma penenta. Pois então, o lado feminino, eu faço questão de... O que eu acho mais bonita da história é que a Mónica só tem 1,53m. Era pequenina. Não. E o interessante é que a Mónica... Deixem passar essa mensagem lá para casa. A Mónica tinha inclusive... A vida dela era toda detalhada, era toda comportada por aqueles valores familiares em que a família vinha, esperavam todos para sentar a mesa. Ela foi criada pela avó, certo? Pois, pois. E a própria avó, quando chegasse aqueles momentos para contar alguma história, para dar alguma notícia, esperava pelos netos ou pelos filhos todos para sentarem a mesa. Conclusão, ela tinha aqueles valores bem... Bem definidos. Bem estipulados mesmo. E de repente transformar-se numa perversa, eu acho que o livro ficou extremamente interessante. Eu acho que a ideia disso precisamente é para mostrar que as mulheres, como os homens, não se medem aos palmos. E mostrar que ela era tão pequenina e que não podia, portanto, ter a contradição entre ser uma mulher pequenina e na altura pensar-se que ela escolheu um curso que era destinado a homens. A homens, exatamente. E tinha que haver qualquer coisa aí que diferenciasse um bocadinho para fazer o contraste. Então ela tornou-se mesmo uma perversa. Eu vou ter que falar de outro livro, mas neste livro a única pessoa que me deu pena foi o Aguinaldo. O Aguinaldo sofrem isso. Caro telespectador, leiam, por favor, a perversa, principalmente as mulheres. Contudo, em 2013, lança o Cambolador. Cambolador, na nossa gíria, é aquele mesmo que mente. Faz muitos cambolajos. Pois, o termo próprio é este, o cambolacheiro. O cambolacheiro. Eu não li. Diga-me do que é que se trata este livro. Eu, nesta altura, acho que a chamada de capa diz alguma coisa, que eu queria desmistificar um bocado aquele preconceito que as pessoas têm de associar o a gay vencida à prostituição, ou as pessoas, ou os gays, as lésbicas. Então eu queria destrinçar isso. E o Cambolador é um indivíduo que bem é peraltado, bem devido, e que tem uma agência de modelos que se chama Satisfaz. E associada à agência Satisfaz, tem uma agência de turismo e de transporte que é Ioloquiza. Ioloquiza é intimudo, quer dizer, estão a chegar. Estão a chegar. Ioloquiza. Então ele recebe estrangeiros, tem uma agência, tem um catálogo de meninas, a corpo inteiro, em fato de banho, e dá a escolha para damas de companhia. Mas ele ganha com isso. Exatamente. Portanto, as meninas também ganham, mas depois era para chegar que nem todas as pessoas que hoje estão infectadas com a gay vencida, que são pessoas que andam na prostituição ou que têm alguns desvarios, como é o caso para mostrar, porque eu acho que o preconceito nasce por aí. Hoje as pessoas não aceitarem os outros por serem seropositivos, é precisamente olharem para o lado e dizer que ela é cabeça no ar ou qualquer coisa assim. Então foi mais ou menos isso, querer desmistificar essa situação. Portanto, mas depois arranjei uma história ao longo para mostrar que... Eu vou prometer que vou ler o livro. Nós estamos a terminar o fair play, mas eu quero terminar lendo aqui uma frase de capa. O preconceito é o maior inimigo dos afetados pelo HIV e SIDA. Isto para irem contra a explicação que deu e para que as pessoas tenham alguma consciência de que muitas das vezes não são as pessoas bandidas, o HIV não tem cara. Precisamente não tem cara, não tem cor, não tem corpo, não tem nada e por isso é que hoje penso que ainda continua a haver muita discriminação em relação a esta situação. É verdade. Porque converso com muita gente, vejo muitas pessoas e a primeira coisa que vê uma pessoa ou que emagreceu um bocadinho ou que está um bocado mais mal cuidada... Tem bicho! Torcei! Torcei! Nós terminamos o fair play. Eu agradeço imenso. Transmite tanta paz aos seus olhos. É uma coisa impressionante. Muito obrigada mesmo por esse momento. Eu tive que aprender a ter esta paz interior. Eu acredito que sim, mas transmite mesmo. Obrigada. Eu é que agradeço e espero vê-la nas próximas temporadas aqui no fair play. Obrigada. Cá estarei. Caro telespectador, chegamos ao fim de mais um fair play. Obrigada pela sua companhia. Caso queira rever esta entrevista pode vê-la no nosso site www.tvzimbo.com. Boa semana de trabalho. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto